Ela sai de saia Uma monta no guidonho e a outra tapando a calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Eu acho que ela tem medo do perigo e do voar Por isso que ela não para de tapar Não aguento mais essa situação Vamos liberar geral e tira essa mão Bota a saída e vem pra rua na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma monta no guidonho e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma monta no guidonho e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma monta no guidonho e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma monta no guidonho e a outra tapando a calcinha Dá um arrepio quando ela sai pedalando Tem uma mão na frente que tá sempre atrapalhando Eu acho que ela tem medo do perigo e do voar Por isso que ela não para de tapar Não aguento mais essa situação Vamos liberar geral e tira essa mão Bota a saída e vem pra rua na sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma monta no guidonho e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma monta no guidonho e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma monta no guidonho e a outra tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma monta no guidonho e a outra tapando a calcinha Obrigado.